Uma representação do Ministério Público Estadual recomenda à Prefeitura de São Paulo a criação de 8 mil vagas para alojamento temporário da população de rua durante a pandemia. 22 moradores de rua morreram vítimas da doença. E o município diz que está próximo de atingir 20 mil vagas para esta população. O dia nem clareou e a fila para tomar café da manhã já se formava na porta da paróquia São Miguel Arcanjo, bairro da Amoca, zona leste da capital. Luciano foi o primeiro a chegar. Está dormindo em albergue. Veio do Maranhão em busca de emprego e agora não tem como voltar. Eu sou motorista, né? Estou esperando regularizar os transportes para me voltar. Todos os dias voluntários se reúnem para oferecer um kit com pão, frutas e roupas para pessoas em situação de rua. E também tem um lavatório para que possam lavar as mãos, principalmente os catadores. E a todos é oferecido álcool em gel e máscara. O trabalho é coordenado pelo padre Júlio Lancelotti. A vida dele já é arriscada sempre. Já é uma vida extremamente exposta. Agora se fala de um inimigo que eles percebem que está presente, mas que não vem. Então, causa um impacto. E assim como a sociedade tem diferentes compreensões do momento, a população de rua também. Em São Paulo, segundo a prefeitura, 24 mil pessoas vivem nas ruas em situação de extrema vulnerabilidade social. O isolamento, por conta da pandemia, é uma realidade distante. O Seu Luiz mora na rua há 10 anos. Como é que eu posso me pregar? Ver dormindo na calçada. Dormindo debaixo de uma carroça. Este homem ficou internado 14 dias com suspeita de covid-19. Mas o resultado deu negativo. A suspeita foi covid, depois veio uma tuberculose. Só que foi descartado. Fiz os três exames, foi descartado. Aí esperei, aguardei. Quando foi constatado, foi um derrame pleural. Para evitar que a população de rua fique ainda mais exposta, o Ministério Público de São Paulo acolheu uma representação para que a prefeitura da cidade destine, além dos alberques que já existem, outras 8 mil vagas entre quartos de hotéis e escolas municipais para acolher esta população. A prefeitura de São Paulo tem até o final da semana que vem para responder. A prefeitura abriu um programa já muito interessante, o dos hotéis sociais, em que a prefeitura se dispõe a contratar leitos da rede hoteleira de São Paulo para acolher essas pessoas em situação de rua. Então o que nós estamos pleiteando é a ampliação desse programa para além das 500 vagas até agora oferecidas para pessoas idosas já acolhidas. Ampliando, quem sabe, mulheres com crianças, mulheres, pessoas com deficiência e outros segmentos dentro dos estudos da própria prefeitura.